Bom, o carnaval está se aproximando, né? E os serviços básicos, importantes, como os serviços de urgência e emergência, se preparam para atender a demanda que geralmente aumenta por causa de acidentes de veículos, principalmente de motos, nesse período. Então, vamos fazer agora um contato com o Christian Souza para saber sobre como deve ser o atendimento, por exemplo, no Hospital de Urgência de Teresina e também no EMOP. Oi, Christian, cadê você, meu amigo? Bom dia. Bom dia mais uma vez, Neara. Falando de assunto importante de novo, porque a gente sabe que no carnaval tem muita gente que exagera aí na bebida alcoólica, dirige sem o cinto de segurança, acaba aumentando a velocidade, os motociclistas saem sem capacete e isso é um grande risco. O que acontece? Traumas, os acidentes e, infelizmente, até a morte. E a gente tem uma fala com o Ítalo Costa, que é o diretor técnico do HUT, para falar desses atendimentos no período de carnaval. No carnaval há sempre uma demanda maior, justamente por causa desses acidentes que acontecem, principalmente, em torno de Teresina, na própria capital e também no interior do estado, que muitas vezes os pacientes são enviados para cá. Vamos, então, saber como vai ser esse planejamento no HUT com o diretor técnico Ítalo Costa. Prepara para o carnaval de uma forma para ter segurança e dar segurança no atendimento à população, dessa maneira que a gente não possa comprometer a assistência e saúde. Como é que está a demanda, tanto aqui da capital quanto do interior do estado? E ainda há muita gente também vindo de outros estados? Sim, esse mês de janeiro nós atendemos o maior número de atendimentos desde o início da nossa regulação, que foi no ano de 2016. Então, os casos de atendimento aqui no hospital, eles vêm crescendo ao longo dos anos e esse mês de janeiro nós batemos esse recorde. Os acidentes de moto, incluindo os motociclistas, eles lideram sempre as nossas entradas no HUT ao longo dos anos. Isso é histórico. Nossos acidentes de trânsito, eles respondem pela maioria das nossas entradas e dispararam os acidentes de moto. E aí vale a gente sempre conscientizar, fazer ações preventivas para diminuir esse número de acidentes. Nesse período de carnaval, além dos traumas de acidentes de trânsito, a gente também recebe muitos outros traumas por ferimento de arma de fogo e ferimento por armas brancas. Bom, e a gente deixa aqui um recado importante. Para quem não for ingerir bebida alcoólica, dá uma passadinha no EMOP que fica perto da sua casa. A gente tem o EMOP aí em Floriano, em Picos, em Parnaíba e em Teresina. O EMOP vai estar com um horário especial durante o carnaval, de 18 a 21 de fevereiro. Vai funcionar da seguinte forma. Na segunda e terça, de 7h15 até as 4h da tarde, os hemocentros regionais de Picos, Parnaíba e Floriano estarão fechados para doação de sangue nesse período de 20 a 22 de fevereiro. Na quarta-feira de cinzas, o EMOP retorna de 7h15 da manhã até as 5h da tarde. Então, lembrando aqui mais uma vez, horário diferenciado, segunda-feira e terça, de 7h15 até as 4h da tarde. E quarta-feira de cinzas também. Vamos doar sangue, quem estiver perto de algum EMOP aqui no estado do Piauí, para fazer a sua parte e ajudar a salvar vidas. Neyara, prazer imenso estar com você na manhã desta quinta-feira. E a gente encerra por aqui. E aí E aí E aí